Deixa eu fazer assim que eu acabei de acordar, não sei nem se você pode sair. E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Leather Heart, rapaziada. É o seguinte, hoje a gente está prestes a fazer a última viagem com o meu Camaro, mano. Isso mesmo, meu Camaro vai embora, Mi. Espero que você tenha tanto esse carro, mano. Mano, esse carro aqui, mano, foi a realização de sonhos, foi, mano, é... Ele foi motivo de risada, ele foi motivo de choros, mas choros de alegria, tá ligado? Mas, infelizmente, eu vou vender ele e, velho, surgiu uma oportunidade lá pra barbários, velho. Mano, a gente vai fazer drift, eu vou fazer tipo uma despedida com o meu Camaro lá, tá ligado? Então, hoje, mano, a gente vai fazer a última viagem com o meu Camaro. Eu espero muito que vocês gostem, porque, velho, eu vou aproveitar meu Camaro ao máximo antes de vender ele. E depois, quando eu voltar pra Londrina, provavelmente ele vai ser vendido. Chega de enrolação, Miguel, morreu. Vamos nessa. Partiu, mano, como sempre, eu sou o último a sair da casa, eu tô atrasado, foi o último a acordar. Mas, mano... Aquele que eu ia ser o atrasado? Até que você acordou cedo hoje? De cedo, é. Miguel me acordou, velho. Tiago já acordou e você me acordou? Ah, mano. Ah, mano, já vai ter que colocar gasolina. Mano, é por isso que eu vou vender o Camaro. Aí, ó, o babundo dele aqui, velho. O único que eu não gosto dele é isso, velho. A gasolina? Se você for da VBPG, ele tem que apastecer. É mesmo, velho. Onde que os moleques tá no posto? Tá no posto, mano. Pra apastecer? Fechou, mano. Vamos contratar todo mundo lá no posto. E é isso, mano. Rapaziada, vou chegar no posto. Assim que eu chegar no posto, vou completar. E vocês vão ver o tanto que gasta esse Camaro, mano. Na moral, gasta, hein, Mi? Gasta muito pra viajar? Muito, mano. Na moral, acho que uns duzentão. Dois tanques, quatrocentos. Ah, viu, mori. Dois tanques pra ir. Bom, rapaziada, chegamos no posto. E, velho, o Thiago está indo com a Maroc do meu pai só pra levar o quadriciclo dele, velho. Vê se pode. Mano, eu quero dar uma volta nesse quadriciclão aqui porque lá em Barbários tem pista pra andar. Mano, vai ter pista pra eu andar com a minha Maroc também. O meu pai também tá lá em Barbários, rapaziada. Então é por isso que o Thiago tá indo com o carro dele. Mano, meu pai, meu pai tá pescando, mano. Tá mandando foto no grupo. O quê? Olha, os tontos, velho. Olha tudo tonto aqui, ó. Olha tudo tonto aqui. Otário. Ai, mano, vamos entrar lá dentro, eu tô com fome, vamos comer. Bom, rapaziada, acabamos já de comer. É o seguinte, mano, tamo enchendo aqui o tanque do Camaro e vai dar duzentos. E vai dar duzentos. E vai dar duzentos, viu. Duzentão de gasolina aqui no Camaro, meu amigo. Rezinho, partiu o Barbários fazer uns Drifts. Barbários. Mano, eu tô ansioso, mano. Fica não. Eu tô, mano. Mô, então sabe por que eu tô ansioso? Meu Camaro vai embora, a última viagem dele. E por causa que o meu 350Z tá lá e vai fazer Drifts pra caramba, mano. Vai ser uma viagem da hora. Thiago Reis, chegando pode acreditar. Pego minha câmera, começo a gravar. Thiago, mano. O quê? Eu tô indo a última viagem com o meu Camaro. É, eu tô sabendo, mano. Mano, vou vender ele. Mano, eu tô ansioso por duas coisas, já falei. Porque eu vou fazer Drift com o meu 350Z. O Verdade tá lá no... No Eric Mads. No Eric Mads. Mano, gente, o meu 350Z, ele tá todo sendo cortado, gente. Ele tá, tipo, aliviando o peso pra fazer Drift mais fácil. Mano, na hora que chegar lá a boca, você vai ver meu carro, mano. Vai tá todo cortadão, mano. O que esse botão que faz, mano? Abuzindo. Vamos nessa? Ui, ui, ui. Liru, liru. Falou, senhor. Bora. Mano, vamos nessa. Camaro do céu. Última viagem, mano. É, Camaro meu ainda. Velho. Vamos, velho. Partiu, Miguel. Partiu. Parabaios. Meus amigos, já estamos na estrada. Mano, tá todo mundo indo agora. E, velho, agora é só curtir a viagem. Mano, eu tô muito feliz em fazer essa última viagem com o meu Camaro, tá ligado? Vai deixar saudade. Velho, esse carro aqui, mano, é muito foda, velho. Olha isso aqui. Não, na moral, mano, olha essa redona. Mano, olha isso, velho. Pensa num carro forte, mano. Você tá doido. Você gosta, né, miguel? Você é estranho, você é. Mano, esse carro aqui. Acelera mal, Freire. Ah, Dardinho, eu não quero levar a multa no Camaro. Eu não levei. Olha, que beleza. Eu nunca mudo com o Camaro. Ai, mano, eu acho que eu não levei, não. Rapaziada, mano, eu amo esse carro. Eu vou, mano, aproveitar essa viagem demais com ele, tá ligado? Agora, mano, sem mais enrolação, aquele mega videoclipe que eu sei que vocês curtem demais. Em 3, 2, 1, segura, mano. E aí, mano, eu amo esse carro. Eu amo esse carro. Eu amo esse carro. E aí E aí Rapaziada, depois desse mega video clip que vocês assistiram aí Meu amigo, parei no poço de novo E velho, eu vou falar quanto que deu aqui Mano, deu mais 220 Eu já coloquei 200 então E agora eu completei mais com 220 Ah, minha Maria, vai chegar lá tem uma C de novo Não, mano, eu falo que esse Camaro Ele anda bem Mas ele gasta muito Mano, deu um pau Numa MT-09 O cara ficou indignado Mano, na moral, esse carro aqui é É forte, mano, é forte demais Foi isso aqui Mano, última viagem, velho Mano, eu vou abastecer com gosto Eu vou andar com gosto Porque, velho, esse carro aqui É o sonho da minha vida, mano Eu já falei isso aí um monte de vezes Eu sempre vou repetir Velho Mano, esse carro é bonito demais, mano Você tá maluco Agora eu vou pagar Porque toda felicidade tem um preço Merda Tudo pago, Miguelzinho Que susto, velho Vamos nessa? Bora Mano, vamos seguir viagem Já estamos quase chegando Acho que falta mais uma horinha E, velho Assim que a gente chegar lá Eu não sei se a gente vai chegar lá na pista Dor de barriga do caralho, velho Ah, sai fora Você que tá peidando então na viagem É eu mesmo O Miguel fala Nossa, que cheiro ruim Eu acho que é da estrada É do Miguel Bom, gente Ali na frente, ó Tem um restaurante Amanhã não devol... Ah, tá aqui Falei, não ia me devolver a chave Paloma, mano Paloma? Olha lá, Paloma Vamos comer na panorama, então Tchau, obrigado Quem vive de golpe Oxi Vai achando que tá me enganando Enquanto eu Quer dar o golpe Quem vive de golpe Que fala comigo Que fica só comigo Vai achando que tá me enganando Enquanto eu Fica... Tiga, 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 tiga Olha os velhos Rios, pantais Será que colocas ali? Não sei Esse é um trator Mano, eu não quero bater o camarão não Ai Ai, bateu Ai Mentira Mano, vamos lá pegar um bagulhinho pra comer Chegamos no restaurante Leu Oi Fecha a porta aí Quer fazer cocô? Ah, sai fora Miguel Foda Partiu, Miguel Olha Quase que pega Olha Mano, esse camarão é muito bonito, mano Olha isso aqui, velho Mano Na moral Mano do céu Eu vou ficar com dó de vender ele Mano, eu tô com dó de vender ele É Saída Tá vendo que é saída? Bora Caramba, o bagulho já tá em quifa de Natal, mano É, o Miguel tá parecendo doido que são amados com os ciólogos aí É, pode nem me conhecer, que eu sou mais colher Vai cagar, Miguel É, olha lá, o celular, a mulher de mim Ah, sai fora Bom, gente, vamos comer um almocinho aqui Arroz, feijão Não, 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 minha O quê? É que o feijão é o par do arroz Ah, sai fora É por cima, né Eu não gosto de frango E eu quero Nossa, esse bifão Olha aqui, meu Deus do céu Tanto cebola Eu gosto de cebola Sabe o que eu quero de vocês, gente? Que vocês estejam vendo esse vídeo Na hora do almoço Na hora do almoço Pra vocês ficarem com bastante fome Meu amigo, foi difícil trazer que você fique com a mão, hein Mano, tô cheio de fome Vamos comer Tarsalha era aí, Miguel Cheio de fome Valeu Vamos comer Obrigado a Deus por essa refeição maravilhosa Que o Senhor nos propôs hoje Amém, vamos comer Refeição de 50 contas Puta que pariu O Miguel tá indignado Tá indignado, mano Comprado comida desses por 50 contas Papai, eu faço um churrasco por 50 contas Mano, meu Deus, 39 Eu peguei pouquinho Mano, olha lá quem chegou, Mi Rapaziada, terminamos de comer Rapaziada, eu fui enganado nesse prato aqui Porque falou que isso aqui Esse franguinho que vocês estão vendo Ele tinha um creme Era frango de creme chamava Parece que não veio creme Acabou o creme? Acabou Acabou o creme Vamos nessa, Mi? Partir? Vamos, bebê Tem mais muita estrada Acho que tem uma horinha de estrada ainda Uma horinha? É Vamos nessa? Partiu, mano Gente, tamo no carro Peraí, véi Vocês não sabem o que aconteceu Não sei Puta que o pariu, viado Não acredito Mano Não acredito, mano Miguel, ô, meu para-choque Só pra vocês entenderem o que aconteceu Lembra que o para-choque ficou aqui em cima? Na hora que eu dei ré O para-choque saiu e roscou, mano Vai, Miguel Vai, Miguel Força Vai, Miguel Quer que eu dê uma retada aí? Meu camarão não vim, tá, rapaziada? Nunca foi batido Nunca foi nada Mano Que bo... Mano, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa Eu falei Ah, vou gravar Olha, até trincou aqui agora Eita, pregula Acabou o conflito Mano, até aquele carro ali parou O carro tava saindo e parou Cara, que ele gostou do carro Vai, 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 Miguel Vai roscar meu dedo aí Eu te mato Tá louco? Vai, empurra aí, Miguel Empurra aí Ah, mano, não acredito, mano Que... Cupim 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 Ah, mano Olha, véi Nossa, olha aqui o que aconteceu, mano Olha aqui, rapaziada Quebrou foi tudo, mano Olha aqui Nossa Nossa Ah, mano, não acredito, véi Que viagem... Que viagem é essa, mano? Ah, mano... Tava tudo certinho, véi A gente acabou de comer Tudo bonitinho É, bonitinho não tá Tá feio, mas... Mano, Miguel Empurra... 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 Empurra, empurra... Também não tem trava embaixo Pra parar de fogo, não? Pera aí, gente Vou ajudar o Miguel Arrumar aqui Bora aí, bora aí E aí, beleza? Vergonha É sonho, é vergonha Aí, beleza? Fechou? Valeu, mano Nós tamo junto, hein Valeu Falou? É, rapaziada E aí, Mimi? Ah, véi Fala um baguinho pra você Acabou com tudo Não, não fala isso Ó, essa parte tem que vir nesse buraco É, tem que vir aqui Mas e essa dos gramas aqui, ó Mano, tava quase naquela hora Você dá uma pisada aí Deixa eu empurrar pra dentro, manja? Na verdade, essa parte é aqui, ó É só Deixa eu abrir, pera aí, ó Eu vou puxar essa parte pra cima E assim, ó Tá louco? Só puxar o coralão Vai entortar tudo Eu acho que Vou voltar Segura, segura aqui Deixa eu tentar um pouquinho Rapaziada, é porque Ah, eu acho que esse negócio é aqui, ó Na porra Ah, como, vizinho? Calma aí Pum Machucar o dedo Eu tava comendo fazer isso machucar meu dedo Mano, calma, eu tava Tá vendido, eu não posso tragar aí Mais? Ah, véi Como que eu fiz isso, mano? Segura esse trem aqui Ah Ficou mó solzão agora pra ajudar Isso, vai, Miguel Fia Passou o capô? Ah Não tá dando certo não Não tá dando certo não Ah, rapaziada Bagulho aqui Deu ruim, mano Deu ruim Deu ruim, ruim, ruim real mesmo Não encaixa Ah, mano Ah, mano Travou aqui nesse bagulho O para-choque parou aqui em cima Tipo assim, na hora que eu liguei o carro Dei ré Acabou com a frente do Camaro Deu? Eu tô com medo de sair andando e... Voar o para-choque Ah, ficou novinho Nem dá pra perceber Eu vou passar uma fruta crepe aqui, ó Nossa, mano Ai, tá dando certo Mano, ficou novinho Ah, ficou novinho, velho Novinho, rapaziada Mano, colocamos o para-choque no lugar É, essa, essa é a parte Não, 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 não Colocar o chaveiro pra você, ó Que nem vai ficar amado Tá, pega, mano Quebrou, foi tudo a parte de barra do Camaro, mano Olha isso aqui Eita, preula Vou colar aqui de novo Gruda, hein, Miguel Fiei, fiei Top, aí, ó Boa É, rapaziada Meu Camaro tá... Ficou assim Que dó, mano Que dó É, melhor que isso aqui não vai ficar, não Ah, mano, tá top Tá, tá tudo certo Vamos seguir viagem, Miguel? Mano, deu tudo certo por aqui Vamos seguir viagem E eu nunca mais... Mano, nunca... Você vai ter um Camaro na sua vida Nunca para um Camaro onde tem esses negócios Uma vez aconteceu isso com o Renato também Você estaciona bonito Na hora de voltar Arranca o para-choque, mano Já viu do Renato arrancando tudo Lembra quando o John Vlogs fez isso? Lá na casa do Edu? Na hora que ele subiu... Ele subiu assim, mas começou a raspada Ele falou assim, vixe, vou descer Na hora que ele desceu, o bagulho... Saiu o para-choque Saiu tudo, né, mano? Saiu tudo Mano, vamos partir? Às vezes acontece, tá ligado? Mano, não foi culpa minha Tipo, eu parei com o Camaro ali Eu falei, ah, vai ficar por cima Só que na hora de voltar, mano Acabou com tudo Sem querer Mas, mano, já estamos aqui na estrada Essas coisas acontecem O Camaro já está vendido Mas já arrumamos, né, Miguel? Já arrumou já Passou um cuspe ali e já era Já era Mano, vamos seguir viagem, então Mano E vamos continuar Com o mega videoclipe Em 3, 2, 1 Partiu São Paulo, mano Eric Mendes Estou chegando pro Drift Tchau, tchau, tchau Rapaziada Pegamos uma tempestade Do nada, mano Tava mó calorzão Mó poeirão, né, Miguel? Você que eu diga Mano, verdade Uma poeira do caralho Calor Agora começou essa chuva aí, ó Mano, do nada, velho Eu vou gravar pra vocês Porque até uma hora Que eu estava andando Eu peguei uma água planagem O carro andou por cima da água Mano Tá perigosa essa viagem, mano Você, mano, cara Eu acho que é a viagem mais ride Que eu já tive com o meu Camaro Eu, mano Estraguei o meu para-choque Eu fiz Drift Eu peguei chuva Peguei sol Peguei reta Peguei curva Mano Olha aqui Mano, eu curti Eu montei um vento aqui Dentro do carro Daí curti o funk Daí dançou Daí veio tudo E, velho Daí fez de tudo Nessa viagem com o Camaro Falar bem a ver Pra você Eu tô curtindo Porque Eu passei todas Olha, olha O barro d'água Olha o barro d'água, mano Tá ouvindo? Você tá doido, senhor Chega até agora Deve ter travado no carro É, mano Deve ter travado Pô, falar bem a verdade Eu tô passando Por todas as experiências Com o meu carro hoje, mano Na moral Eu tô curtindo, mano Porque Eu tô aproveitando, tá ligado? Eu tô pegando chuva Tô pegando sol Tô pegando Star Star É o que eu quis Mas, mano Tá bem da hora Mano Que viagem louca, mano Teve de tudo, velho Tudo, tudo Olha o barulho Mano, parece que tem água Dentro do carro, velho Tem, né, mano? Seveu, velho Eu tô indo, tô indo Tô bem devagarzinho Mano, o Parabrik chega até assim Oia Olha aqui, rapaziada Aqui o Noir está falando Que a gente vai chegar às 4 horas E agora são 2h40 Ou seja, tem mais Uma hora e pouco ainda, mano Eu pensei que faltava uma hora Desde aquela hora Não, faltava Eu pensei que faltava uma hora Desde a hora que a gente foi almoçar Mas, parecia que a gente andou Andou, andou, andou Andou, andou, andou E não saiu do lugar Nossa, que coisa linda, cara Nossa, mano, é uma Ferrari? Um Porsche 911. Um Porsche 911. Laranja, mano. Passa na nossa frente de guincho. Acho que quebrou. Eu acho que é zero. Mano, tamo chegando. Daqui a uma horinha. Tamo lá já. Então vamos curtir a viagem. Mano, agora eu volto só se cair um paraquedas na minha frente. Um raio, uma árvore. Se não, paraquedas eu vou cair assim. De repente o cara desse paraquedas. Pouso em cima do capô. É sério, mano. Eu gravei tudo o que poderia acontecer hoje. E agora só chegando lá. Mano, daqui a pouco eu já estou chegando. Mais um pedágio. Mano, não aguento mais pagar pedágio, velho. Não aguento mais pagar pedágio. Paguei acho que já uns 4, 5 pedágio já. E não chega o bagulho. Nunca chega, velho. É isso. Daqui a pouco a gente chega lá. Sai fora, coroa, que é a Camaro. Sai fora. Boa, borola. Oi, pegou uma coca para lá. Você viu? Não, não freia não. Caralho. Mano, você viu? Você está doido. O cara virou para cá, mano. Eu precisava ir para cá. Eu freiei e saí deslizando até aqui. O plano freio não está acelerando não. Está perigo essa viagem, mano. Mano, vamos passar aqui. Passar mais um pedágio. É isso aí. Eu quero passar. Eu quero passar. Eu quero passar. Abre e cancela. Abre e cancela. Abre e cancela. Uhul. Partiu, rapaziada. Partiu. Já já estamos lá em Barbários. Rapaziada, cheguei aqui em Barbários. Já em metro e média. Mano, eu fiquei sabendo que você depilou meu Z, mano. Tem um pouquinho de peça guardada aqui. Quer ver já ou depois? Não, daqui a pouco eu vejo. Mano, eu vou gravar um vídeo específico do meu 350Z. Mano, você não sabe o que aconteceu, tio? O que aconteceu? Sabe meu Camaro vendido? É. Eu não bati. Eu vou falar para você. Não, eu não bati. Já é o que aconteceu? Eu fui almoçar, mano. Estacionei o carro na hora de sair e fez... E o para-choque caiu. Olha aqui. Não, olha aqui. Não, olha aqui tudo. Soltou e foi tudo, tio. Mas, mano, não estou triste não porque... Já vendeu, né? É, já vendi. Cheguei, mano. Toma de viagem. Top, viado. Amarok, curtiu? Top. Mano, está incrível. Você tem que subir lá em cima, viado. Sério? Vai lá. Eu vou lá em cima, lá. Tá. Eu quero ver. Eu vou tirar uma foto. Eu quero ver... Onde que sobe? Aqui? Aqui? Ah, por aqui? Naquela sala? Tá. Mano, vamos subir lá. Estou vendo o barulho de drift. Deixa eu ver. Tá preula. E aí, Gui? Cheguei, mano. Demorei, né? É que eu dei um bagulho ruim no carro. Depois a gente mostra. Bateu o para-choque no bagulho. Acabou com tudo, Camaro. Mas depois já está vendido e não dá nada. Vi? Você está aqui em cima já? Já estou aqui em cima. E aí, como você está, mano? Está de boa? Sousa. Mano, que bagulho louco aqui em cima, hein? Que bagulho da hora, mano. Boca? Canãozinho? Eu dei um palco que vocês vão aí. Por quê? Vim um louco na frente, mano. Mano, vocês não sabem o que eu fiz. Eu fiz drift no meio da terra, na estrada. É o que eu fiz. O quê? Trouxe um monte de pneu. Ah. Para mim fazer drift aqui, mano. Nervoso aqui em cima. Depois vocês tem que ver meu vídeo, mano. Olha aqui, rapaziada. A pista lá embaixo, mano. Que da hora. Velho, chegamos aqui em Barbados. Então é o seguinte. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa viagem com o meu Camaro para cá. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu. Falou. Fui. Ah, eu voltei depois do vídeo. Eu sei que vocês gostam muito que eu volto depois que o vídeo acaba. Mano, só olha essa pista. Eu acabei de ver também. E eu vou fazer drift com o Renato, mano. Aqui. Nossos 350Z, mano. Já está tudo cortado. Eu vou gravar para vocês daqui a pouco como que está, tá ligado? Mano, acompanha todos os vídeos aqui de Barbados porque vai ser todos incríveis. Mano, tem pista, tem pneu. Mano, o nosso Z já está aliviado, já está tudo cortado. Agora eu estou indo lá buscar meu Z pra ver como que ele está, rapaziada. Mano, então é isso. Agora valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.